Todos juntos, devemos lutar para sobreviver e salvar o Universo. Vem o Espacito! O Guardião e eu vamos coordenar a batalha por aqui. Os Cinco Megazords de uma vez. Vamos! Vamos ao Cássaros! Convoca os Orques! Ativar! Convoca os Orques! Ativar! Dinoguia, ativar! Dinossauro e Superguia! Dinossauro e Superguia, ativar! Dinossauro e Superguia, ativar! Mega Zord e Dino Charge, pronto! 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 Hora de destruir aqueles Quinzilas! Vamos nessa! Que comece a diversão! Seu último dia da Terra vai ser maravilhoso! Todos os Megazords estão em posição. Rangers, ataque! E enfrentando o Greenzilla na China! Vamos lutar contra o Greenzilla de Nova Iorque! Saia de Londres, seu monstro vivo! O Havaí não é pra você! Vamos lá, Espino! Ah não! Estamos presos nos tentáculos! Não dá pra escapar! Não dá pra escapar! Eu não tenho que separar os Zordes! Funcionou! Bom trabalho, Espino! Agora vamos pegar ele! Hora de recombinar! Pronto pra segunda rodada, Espino? Paque-bola de demolição! Fogo!